Asferno, barrigo, nem lá. Várias partes. Se a gente quiser ficar assim, ela está de uma forma. Se ela estiver assim, ela está de outra forma. Então, se ela começa a mexer o corpo de várias formas, ela está fazendo movimento, o corpo, lógico. Está mudando. É o dono do mundo. Entendeu? O que a célula, o que quer fazer o movimento de forma genética? É a célula, é aqui, é ali. Ela está se levantando aqui, ó. Da de fora. É, não é? Quantas partes ela mais linda de fora? Outro que você fez, ela deu uma mudada de forma drástica. Na gás do meio. É, não é? Desede.